de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Unesp de Bauru, tenho a grande honra de receber hoje um dos mais renomados cientistas brasileiros, o professor doutor Marcelo Godói Simões, para proferir a palestra History of Technology in Artificial Intelligence and Power Electronics. O programa vem se dedicando maior atenção à melhoria da qualidade dos recursos humanos formados, visando o melhor envolvimento dos discentes e docentes nos produtos de natureza intelectual do programa, derivados dos períodos de formação como este, que complementam a transferência do conhecimento e hoje traz um brasileiro de grande renome internacional para a ciência e tecnologia. O nosso programa também tem a preocupação em proporcionar o alcance desses produtos para a sociedade e, por esse motivo, todas as nossas ações vêm sendo abertas, transmitidas aí pelo YouTube. O professor Marcelo é detentor e protagonista do desenvolvimento de tecnologia na área de inteligência artificial e controle de sistemas elétricos de potência, influenciando amplamente o desenvolvimento científico e tecnológico a nível mundial. Foi condecorado, membro fellow do I3E, a mais alta honraria do Instituto. E, atualmente, é professor da Universidade de Vasa, na Finlândia, e também é professor emérito na Colorado School of Mines, em Golden, no Colorado. O professor Marcelo também foi co-editor em chief do periódico I3E Transactions on Industrial Electronics e é pioneiro a aplicar redes neurais e lógica fuzzy em eletrônica de potência, acionamento de motores e sistemas de energias renováveis. Sua modelagem e controle para a otimização de turbinas eólicas é utilizada como referência no mundo todo, sendo sua liderança na modelagem de células de combustível internacionalmente influente em fornecer base para futuros desenvolvimentos no controle de automação de células de combustível em muitas aplicações em engenharia. Para mim, como brasileiro e como coordenador do programa de pós-graduação, é uma grande honra ter o senhor aqui conosco, professor, e também como brasileiro, mostrando ao mundo um bom Brasil. Gostaria também, em nome do professor doutor José Alfredo Corrolan Ulson, diretor da Faculdade de Engenharia, estender meus agradecimentos e cumprimentos ao senhor, professor Marcelo, e a todos os ouvintes que nos vieram prestigiar, sejam eles docentes, discentes de mestrado, doutorado, discentes de graduação, membros da iniciativa privada, membros de outras universidades do Brasil e do mundo que estão aqui hoje nos ouvindo. Meu muito obrigado. Agora eu passo a palavra ao professor Marcelo. Obrigado mais uma vez, professor, e seja bem-vindo aí ao nosso evento. Muito obrigado por essa apresentação sobre o meu trabalho, a minha vida, e é um prazer estar aqui com vocês e com todos que estão nos acompanhando via YouTube, na internet. E o meu objetivo hoje é motivar, motivar alunos, motivar colegas, motivar professores. E eu trouxe essa palestra, os slides estão em inglês, mas a minha apresentação vai ser em português. E nessa minha apresentação eu pretendo mostrar uma reflexão do histórico da engenharia elétrica e de que como a inteligência artificial, a engenharia elétrica e a computação, elas fizeram um entrelaçado nesses últimos 30, 40, 50 anos e hoje se tornando uma área extremamente, digamos, complexa, avançada e ao mesmo tempo muito instigante e motivante. Então, eu espero que isso sirva para todos. Se eu estivesse em uma sala de aula hoje em dia, hoje, se eu estivesse em uma sala de aula no auditório com vocês pessoalmente, eu começaria com uma pequena brincadeira para ver o que vocês iriam responder. Mas eu vou começar assim, então imagine que vocês estão em uma sala de aula, eu estou aqui, tem um quadro branco que eu vou escrever, então a gente vai ter uma conversa, mas vai ser, na realidade, um pouco apenas simulada também. Tem aquela brincadeira, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, a gente fica discutindo isso, às vezes, em uma conversa de bar, às vezes, entre amigos e, às vezes, para dizer que alguma coisa é complicada de saber o início. A mesma brincadeira, ela é mais ou menos se aplica à nossa área, na área de engenharia de eletricidade. O que veio primeiro, a eletricidade ou o elétron? O elétron, que foi o que tornou a eletricidade algo que nós utilizamos hoje em dia, ou foi o contrário? Essa pergunta me levou a pesquisar o histórico da engenharia de eletricidade. E, nesse sentido, eu fiz timelines, eu comecei a ver conexões que, talvez, alguns anos atrás, eu não tivesse a maturidade de observar mais. Eu observei muitas coisas importantes. Eu espero que, no final dessa minha palestra, vocês consigam responder por si próprios quem veio primeiro, o elétron ou a eletricidade? Ok, mas vamos, nesse momento, fazer uma reflexão sobre a nossa sociedade. A nossa sociedade é extremamente dependente do combustível fóssil. Então, por muitos e muitos e muitos anos, o ser humano viveu sem depender desse combustível fóssil. Só que, inicialmente, a revolução industrial que aconteceu na Inglaterra e permitiu que, através do carvão, as máquinas a vapor pudessem ser uma nova opção à industrialização que estava surgindo lá, também ocorreu, por um lado, a descoberta da eletricidade, que isso já é algo muito interessante. Eu gostaria de convidá-los a dar uma olhada num artigo que eu estou escrevendo e publicando agora no IEEE Electrification Magazine com o professor Paulo Ribeiro. O professor Paulo Ribeiro é meu colega, amigo, colega profissional e amigo pessoal, que trabalha em Itajubá, e nós nos dedicamos, nos últimos meses, a fazer um estudo da educação em engenharia elétrica, dos últimos 200 anos, dos últimos 150 anos, o que aconteceu, como nós chegamos onde estamos e o que nós podemos encaminhar para o futuro. Então, o primeiro artigo vai ser publicado na próxima revista, IEEE Electrification Magazine, que vai ser publicado em junho, se não me engano, e depois tem uma segunda parte do nosso artigo. Então, algumas coisas desse nosso estudo histórico, tecnológico e até, digamos, educacional estão nesse artigo e estão na minha palestra também. Mas o que nos motivou foi isso, como a gente pode ter um futuro sustentável. Você pode olhar aqui, esse gráfico, a primeira vez que eu vi esse gráfico, ele foi apresentado pelo professor Bose, o professor Bimal Bose foi meu orientador de doutorado, que eu estudei na University of Tennessee de 1991 a 1995. E, mais ou menos, em 1995, ele já tinha esse gráfico, eu não sei se exatamente todos os detalhes, que ele estava fazendo algumas palestras. E a ideia é muito simples, se você cava a terra, você retira o que está dentro da terra e traz para cima, e você queima, você está alterando o nosso ecossistema porque coisas que eram para estar enterradas no subsolo, elas foram trazidas ao nosso solo e essa emissão de poluição de partículas que não faziam parte do nosso ecossistema estão afetando o nosso planeta. Além disso, nós estamos usando isso. Então, nós estamos usando carvão. Carvão tem muito no mundo. Então, aqui você vê a energia total do carvão. Aí, nós temos aqui, vocês podem olhar, gás, óleo, óleo é petróleo e urânio. Aí, se fala urânio, ó, urânio tem só isso comparado com aquilo. Aqui tem algumas projeções, né? Porque a ideia é o seguinte, a gente não precisa esperar ele acabar de vez. Não, não precisa esperar. O que a gente precisa é o seguinte, a demanda tem derivada positiva, né? A partir do momento que a demanda tem derivada positiva e a oferta começa a ter derivada negativa, isso já é um problema econômico, né? E você pode estudar um curso básico de macroeconomia. Então, a gente não precisa esperar todo esse tempo para acabar. A gente já sabe que uma hora o colapso vai ser inevitável, porque os recursos, eles são finitos. Eles são recursos que estão embaixo da terra. nós estamos retirando, né? Nós estamos queimando o carvão, nós estamos queimando o gás e o óleo vira combustível, diversas coisas. O óleo aqui é petróleo, mas também ele é finito. E o urânio, que todo mundo diz que as usinas nucleares são a salvação do planeta, não, não são. Tem um estudo que eu já fiz há um tempo atrás, que se todas as estações elétricas, os power plants do mundo forem convertidas para urânio, para nuclear power plants, a gente gasta todo o urânio e plutônio que existe em dois anos. Certo? Ou seja, o urânio é finito, porque ele não deixa de ser, ele não é um combustível fóssil, mas ele é uma mineração de elementos muito raros. Então, existe isso, existe também uma discrepância na nossa sociedade de quem tem acesso à energia. Nós temos bilhões de pessoas no planeta hoje em dia. Quando eu era jovem, tinha 14 anos, e eu fiquei sabendo que o planeta tinha 4 bilhões de pessoas, eu achei, assim, muito grande. E hoje nós temos muito mais. Isso foi durante a minha vida, que teve essa explosão populacional, teve essa explosão de utilização de recursos fóssil, de eletricidade. Se você assiste, digamos, uma TV que está, ou Netflix, alguma coisa, e aparece aquela tela do Android da TV, e aparecem aquelas imagens da estação espacial, então, tem uma hora que você vê um planeta iluminado à noite. Aquilo me dá pavor, eu sou engenheiro elétrico, mas aquilo me dá pavor. O planeta está todo iluminado à noite. Isso é bonito? Eu não sei se os pássaros gostam, se os vagalumes gostam, acho que a gente está afetando bastante, e o ser humano é apenas uma das espécies nesse planeta. E, de acordo com o conhecimento das... E muitas pessoas, esotéricas, etc., tem que ter um equilíbrio nesse planeta. Então, como fazer para continuar no nosso futuro? Então, aqui está uma pergunta muito importante. Então, isso me fez estudar, além das coisas que eu já estudo, o que a gente tem que fazer para que a gente motive os nossos engenheiros, engenheiras e engenheiros, a liderar a nossa sociedade. E, se você perguntar para qualquer administrador numa universidade, os dados são que nós temos menos pessoas entrando nas escolas de engenharia, por vários motivos. Primeiro, porque existem muitas outras profissões que são interessantes e estudar matemática, física e química, às vezes, não é tão atraente para muitas pessoas. Então, nós estamos perdendo a continuação de lideranças capacitadas a fazer o desenvolvimento tecnológico continuar acontecendo. Aqui, vai ser impossível vocês verem, eu não vou nem dar um zoom aqui, mas isso aqui é para ilustrar. Isso daqui é um timeline. Esse timeline eu imprimi num papel que tem 80 centímetros de altura, 40 centímetros de largura, então, ele é um pôster. Eu tenho esse papel no meu escritório. E aqui eu tenho um timeline de Artificial Intelligence, que começa aqui. Depois eu tenho um zoom dele, eu vou discutir. E aqui tem um timeline da engenharia elétrica. Quando eu fiz esse timeline, inicialmente, que foi para um livro que eu publiquei, do IT, de Smart Power Systems, eu queria estudar essas contemporaneidades na área de AI e na área de engenharia elétrica. Então, aqui tem diversas coisas. Tem diversas coisas, mas depois eu vou entrar com mais detalhes. E aqui tem apenas algumas de Computer Science. Então, à esquerda, é Artificial Intelligence, Neuronetworks, Fasilógica. À direita, é Engenharia Elétrica, no começo, no final do século XIX, século XX e começo do século XXI. E aqui, alguns elementos na área de computação que foram importantes para nós. A álgebra de Boole está aqui em cima. Nós vamos ver o próximo. acho que está aqui. Isso aqui talvez seja um pouquinho mais fácil de ver. Esse link aqui, se eu clicar nele, vai funcionar. Esse link aqui tem uma entrevista que o professor Tiago Bussarello, não sei se ele está presente, assistindo ou não, mas o professor Tiago Bussarello, que trabalhou comigo na Colorado School of Minds há muitos anos atrás, nós tivemos muitos trabalhos, viramos colegas e amigos. Ele trabalhou comigo aqui na Universal of Asa o ano passado e volta e meia eu falava para ele do Timeline. Um dia ele se animou, falou, Sr. Marcelo, vamos fazer uma entrevista. Essa entrevista está no YouTube. Eu acho que está no meu canal e no canal dele também, não tenho certeza, mas é só você clicar e procurar o que você acha. E nessa uma hora de conversa, nós falamos sobre o Timeline. Mas aqui você pode ver, em 1854, o George Boole publicou um livro chamado An Investigation of the Laws of Thought which are founded in the mathematical theory of logic and probability. Ele é o pai da lógica booleana, só que não existiam computadores nessa época. Isso aí é 1854. Os computadores surgiram no próximo século. Então, isso aqui, mais ou menos, foi importante para esse evento aqui que o John von Neumann publicou como que um computador deveria ser implementado as bases matemáticas. E tem também as bases do Alan Turing. Essa parte aqui de computers, eu não pus muito esforço nelas. Eu pus mais esforço no AI e na engenharia elétrica. Aqui na engenharia elétrica, o meu primeiro evento foi em 1882, que fala da DC Distribution em Nova Iorque, que foi a rede DC implementada pelo Thomas Edison. Então, existem aqui diversas coisas em relação a Thomas Edison, Nikola Tesla, ao início da engenharia elétrica, como engenharia elétrica. Porque aqui, nessa virada do século, 1902, veja bem, 1902 foi a invenção do Merkur Arc Ratifier. eles são válvulas que funcionavam como diodos. Então, era possível, já na virada do século, ter diodos que eram válvulas, mas nós não tínhamos ainda os triodos, que são as válvulas controláveis, e os transistores vieram mais à frente. Então, todo esse estudo aqui, eu tenho me interessado, eu tenho tentado conectar isso um pouco com a cultura, com a sociedade, e eu tenho uma série de outros artigos que eu coloco na coluna de história, que eu tenho uma coluna no Electrification Magazine chamada TEW, TEW, que é The Electron Whisperer, e o Electron é com K, o Electron com K é Amber, Amber é aquele material que tem na resina da árvore que o bichinho comeu, e aí formou aquela resina, e esse material, ele é muito leve, ele é material orgânico, mas os gregos já tinham descoberto que aquilo, quando esfregava, soltava faísca, então essa faísca era chamada de Electron, para quem gosta do DC Comics, tem a Electra, a elétrica, a Electra é também a mesma origem, o fogo é a faísca, e eu coloquei o nome na minha coluna de Electron Whisperer, realmente para fazer as pessoas procurarem compreender sobre a eletricidade e o Electron. Você pode ver aqui que em 1943, o Mark Culloch and Pitts, ele propôs o primeiro neurônio, que era um modelo matemático. Eu também estou escrevendo um artigo que vai ser publicado agora sobre o Norbert Wiener, que foi basicamente a pessoa que inventou a área de Control Systems. Esse artigo está para sair na Electrification Magazine. E lá, eu descrevo que o Norbert Wiener, que foi o inventor da cibernética, e foi através dele que muitos aviões puderam ser identificados no radar durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele inventou o Wiener Filter, que é o começo de algo e depois se tornou o Kalman Filter, foi ele o grande criador da área que a gente chama de Control Systems. E foi ele que contratou tanto o Mark Culloch quanto o Pitts para começarem a estudar, digamos, a computação baseada em ideias biológicas. Isso se chama cibernética. Então, aqui é a idade da cibernética, aqui é a idade da Electrotechnology, e você pode ver que em 1958 eu marco isso, porque em 1958 é quando começa a nossa área. Se alguém lhe perguntar qual é o nascimento da eletrônica de potência, a eletrônica de potência nasceu em 1958, com a invenção do SCR, Silicon Control Redifier, ou Tiristor. A General Electric ela inventou o Tiristor depois, que o transistor tinha sido inventado, e através do Tiristor foi possível, então, começar a ligar e desligar usando esse dispositivo, cargas e motores e coisas de potência mais elevada. Então, a eletrônica de potência nasceu em 1958. Eu não escondo minha idade, eu nasci em 1963. Então, eu nasci cinco anos após a General Electric ter inventado o Tiristor. Então, o Tiristor é mais velho que eu, mas eu sou contemporâneo do Tiristor, ele é um pouquinho mais velho que eu, é como se fosse um amigo mais velho. Então, eu também tenho me focado muito no que aconteceu aqui a partir da década de 60, porque isso construiu essa geração de engenheiros, professores e tudo que vocês, mais jovens, estão vivenciando hoje em dia. Então, se vocês compreenderem isso, vocês vão levar para frente. Essa que é a ideia. Aqui está a continuação desse timeline. Então, aqui é 1958, aqui é 1958, eu estou começando propositalmente aqui. A General Electric inventou o Tiristor, em 1958, também, na mesma época, uma continuação do neurônio do Maclucolus e Pete foi o Perceptron do Roselette. O Perceptron foi a primeira ideia de como eu posso fazer um sistema que é uma equação linear algébrica ser treinada para que ela aproxime uma função de entrada e saída. É o começo das redes neurais. Então, o começo das redes neurais, que foi na década de 40, especificamente em 1958, ela está aqui na mesma fase contemporânea ao Tiristor. Você pode ver aqui que nessa época começam os mainframes. Então, tem a história dos mainframes, da IBM, Univac, Boroughs, tem vários mainframes que foram muito famosos. Então, esses anos, que foram os anos do mainframe até o computador pessoal ter sido desenvolvido. Eu me lembro quando apareceu o Apple II, depois o IBM PC, IBM PC, XT, AT, então, tudo isso é da época que eu era aluno. Eu me formei em 1985. Então, onde eu me formei está mais ou menos aqui. Então, tem diversas coisas aqui na área de eletrônica, de potência. a gente chama a área de Power Systems e Power Electronics. Aqui a área de cibernética, que ela teve um problema em 1969, quando o Minsk e o Papert, eles mostraram que o Perceptron, ele não conseguia treinar problemas que não fossem separáveis linearmente. Então, eles provaram que as redes neurais naquela época não funcionavam. Por causa disso, teve uma morte, entre aspas, das redes neurais. Além disso, na década de 60, tem algo que eu amo profundamente, que é a introdução da lógica fuzzy. O professor Zadé, Lotfi Zadé, ele publicou em 1965 um artigo que seriam as bases da lógica fuzzy. A lógica fuzzy foi o que me atraiu inicialmente para a inteligência artificial. Quando eu fui trabalhar com o professor Bozo em 1991, eu comecei a estudar lógica fuzzy, já tinha algumas pessoas estudando isso, mas as coisas ainda não estavam sendo aplicadas. Eu tenho um amigo que também é do Itajubá, o professor Luiz Eduardo Borges da Silva, que ele tinha acabado de vir do Canadá e ele tinha usado lógica fuzzy para controle de um conversor de quatro quadrantes, eu me lembro disso. E quando eu cheguei lá no Tennessee, tinha um colega nosso, também brasileiro, professor da Federal do Espírito Santo, Gilberto Souza, que também estava estudando lógica fuzzy. Então, eu entrei nesse contexto. Vamos ver o que a gente pode fazer com lógica fuzzy. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer cursos como aluno de doutorado lá no Tennessee. Fiz muitos cursos na engenharia elétrica, inclusive na engenharia química, tinha curso de modelagem. Eu fiz muitos cursos na matemática, na física, e aí eu descobri que a engenharia nuclear da University of Tennessee, ela tinha um programa muito forte na área de... Ele chamava, acho que inteligência artificial, não me lembro exatamente, mas tinha curso de lógica fuzzy, sistemas especialistas e redes neurais. E eu fui fazer o curso pela primeira vez em 1992, e eu comecei a implementar diversas coisas por mim mesmo, porque o meu professor Bose queria que eu me dedicasse à lógica fuzzy. mas eu comecei também a aplicar o que eu estava aprendendo para redes neurais, e um dia eu cheguei para ele com um sistema que eu tinha desenvolvido para estimar sinais de controle vetorial numa máquina de indução, e ele falou, ah, isso é fantástico, vamos escrever um artigo. Então, esse nosso artigo, ele foi um dos primeiros, se não foi o primeiro na área de Power Electronics para a área de motodrives e controle vetorial, ele está citado nas minhas referências. E a minha tese de doutorado foi nessa linha, de se utilizar lógica fuzzy e redes neurais para controle de turbinas eólicas. Em 1996, eu voltei para o Brasil, trabalhei na USP por mais alguns anos, e no ano 2000, eu me mudei para os Estados Unidos, onde eu fui professor por quase 21 anos na Colorado School of Minds, agora sou professor emérito. Aí, quando eu saí de lá, eu trabalhei alguns meses na University of Denver como professor convidado ou professor voluntário, e eu estou aqui na Finlândia trabalhando com um grupo aqui da área de Power Systems e Power Electronics. Se você continuar aqui, então, chega aqui no fim, eu vou meio que parar por aqui para eu começar outros assuntos, mas aqui eu mostro que as redes neurais teve uma espécie de saturação, porque a gente não conseguia treinar redes neurais com mais do que duas hidden layers, duas camadas escondidas, até que então foi descoberto uma transfer function chamada Ratified Linear Unit, aqui, 2010. O Ratified Linear Unit permitiu que redes com muitas camadas e muita complexidade e muito profundas em depth pudessem ser treinadas. E daí, a partir de então, a partir de 2011 ou 2012, teve um boom que acontece até hoje no que se chama Deep Learning. Mas o Deep Learning é uma rede neural, se algum dia alguém conversar com vocês sobre Deep Learning, tenham em mente que Deep Learning são redes neurais que têm muitas camadas internas e têm uma forma específica de serem treinadas, tanto para feed forward como para realimentação. Isso eu apresento no meu livro também. Então, isso aqui é a área do Deep Learning, né? E aqui é a área, então, onde nós estamos, aqui é a área, aqui é a fase do Deep Learning, aqui é a fase em que a gente aprendeu que o nosso planeta necessita de uma sociedade sustentável. Então, isso daqui está alinhado, ou seja, será que a gente consegue usar o Deep Learning e as redes neurais e a lógica Fuzz e toda a inteligência artificial para fazer com que a Renewal Energy possa ter um intelligent control para que o Smart Grid tenha um integrated approach? Então, é isso que me motiva hoje em dia, tanto para dar minhas aulas, quanto para fazer as minhas pesquisas, quanto para orientar os meus alunos e pós-docs e trabalhar com os meus colegas. Aqui está um timeline também um pouco mais, digamos, simples, mas aqui eu deixei muito mais claro devido ao artigo que estou publicando com o professor Paulo Ribeiro. Aqui diz Michael Faraday é o father of electricity. Então, está estabelecido que a eletricidade começou aqui, certo? E o Maxwell aqui, então, mais ou menos a eletricidade, como a gente entende hoje em dia, ela foi conquered. A energia elétrica, ela não existe livre na natureza, ela tem que ser conquistada. O ser humano conquistou a engenharia elétrica nessa época aqui, entre 1812 em 1854. Em 1854 foi o George Bull, o Maxwell foi aqui em 1864, aí teve o Tesla, teve diversas coisas, e aqui eu coloquei mais alguns eventos que são importantes, né? Quem inventou os fazores foi o Stan Mites, ele que usou números complexos para análise de sistemas em steady state, senoidais. Aqui foi quando se utilizou o Heavy Sides para análise de sistemas transientes. Eu publiquei um artigo também sobre o Heavy Sides no Electification Magazine, porque hoje em dia todo mundo fala da transformada de Laplace, mas, na realidade, o Laplace, ele não usou aquilo para circuitos. O Laplace é muito mais antigo. O Laplace é mais antigo que tudo isso aqui. Então, existe um histórico de como os departamentos de engenharia e de eletricidade começaram a se estabelecer no começo do século XX e que era necessário ter uma ciência fundamental que colasse todas as ideias e a transformada de Laplace foi fundamental para isso. E o Heavy Sides, ele tinha, vamos dizer, uma pequena rejeição das pessoas que eram mais, digamos, eruditas, porque ele era uma pessoa muito simples, extremamente inteligente, que fez muitas coisas. Então, basicamente eles fizeram uma teoria muito mais forte em cima da transformada de Heavy Sides. Mas hoje em dia que a gente chama de transformada de Laplace, ela poderia também ser resolvida por Heavy Sides. Se fala da Edith Clark, que é uma pessoa importante para a nossa área, então aqui vocês veem que eu falo que é o estabelecimento da eletricidade, desde os seus primórdios até a invenção do Tiristor, que seria o começo da eletrônica de potência. Eu me lembro, porque eu sempre prestei muita atenção nessas coisas, porque eu acho que muito jovem eu comecei a amar muito a área de engenharia elétrica, eu me lembro que tudo que era rádio, transistores, TV, me atraía. Então, eu diria que desde 1960 até agora nós tivemos essa fase dos rádios transistorizados, dos inversores, dos microprocessadores, micocontroladores, dos DSPs, então tudo isso nos trouxe até onde nós estamos. E hoje em dia todo mundo fala em chat GPT. Eu estava debatendo se eu ia focar essa apresentação na distinção do que é o chat GPT. O chat GPT ele não é AI, ele não é Artificial Intelligence. Ele é o que se chama Generative AI, é como se fosse uma derivação do AI. O AI, Artificial Intelligence, é uma umbrella, é um grande guarda-chuva e dentro dessa umbrella tem várias áreas. Uma delas é Machine Learning, por exemplo. Então, essa área que é o Generative AI, que é como se pega linguagens, modelagem de linguagens e você consegue associar ideias através de modelos computacionais. Então, esse é o chat GPT. O AI que nós estamos tentando motivar, incentivar os nossos alunos seria para a área de modelagem, controle, real-time control. Isso daí são dados e conhecimento. É isso que eu baseio os meus estudos, aulas e pesquisas. Mas aqui são outros eventos. que surgiram desde as décadas de 60 até 2024, onde eu falo aqui de quando foi o primeiro conversor tiristorizado, que foi o Mack Murray da General Electric. E aqui tem diversas coisas. Quando que o Back Propagation apareceu para novamente fazer as redes neurais renascerem. Quando que apareceu o Retified Linear Unit, que foi o Deep Learning. nós temos aqui, hoje em dia se fala muito de Digital Twin, mas o Digital Twin é originário da indústria aeronáutica. Porque na década de 70 e 80, se você lançasse um avião, uma espaçonave, você não tinha como se comunicar em tempo real. Você tinha que fazer uma modelagem em paralelo no solo. então isso deu a ideia de que você tem um modelo que você pode tentar prever algumas coisas e se comunicar com a planta que é esse avião ou essa espaçonave usando modelos computacionais. Esse é o Digital Twin. A nossa área está aqui mais ou menos visualizada, que são as áreas na área de engenharia elétrica nos últimos 100 anos. isso daqui é um gráfico que nós fizemos. Isso daqui se refere aos Estados Unidos. Então, esse gráfico é os Estados Unidos. Ele começou mais ou menos em 1926. Teve alguns anos aqui que foi a perturbação que ocorreu no mundo devido à Segunda Guerra. Então, não há dados aqui que são realistas. Mas aí nós temos dados aqui mostrando como crescer o número de mestrado e de doutorado. Isso nos Estados Unidos. a gente não tem para o Brasil e nem para o mundo, mas nós conseguimos, eu e o Paulo conseguimos, através de alguns estudos de artigos e outras bases de dados, nós conseguimos montar esse gráfico mostrando o crescimento. Aqui você tem alguns waves que o mestrado aqui ficou meio parado por alguns anos. Eu me lembro disso em 1996. Daqui a uma crise econômica. e o mestrado tem crescido, não muito, mas tem crescido para o doutorado. Isso daí seria o passado do nosso Power Systems. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o passado do Power Systems era muito simples e unidirecional. O presente do Power Systems que também tem uma evolução em cima disso, já tem Skada, que é um sistema de controle que tenta operar a nível de transmissão, mas nós já temos mais conexões de energia eólica, de energia solar e assim por diante. E o futuro que já existe em alguns planos piloto e em alguns locais do mundo, nós temos uma intensa utilização e interconexão de sistemas microgrid com solar arrays ou com energia eólica, com a utilização de carros elétricos. Imaginem que o carro elétrico é uma geração de energia, é como se fosse uma power plant. Você pega um carro elétrico, tem quatro rodas, você dirige o carro, mas você está dirigindo um sistema que tem 80 kW, 100 kW. esse sistema ele tem lá um motor elétrico, ele tem, pode ter combustível também, mas ele tem eletricidade. Então, esse sistema ele é altamente flexível, ele pode pegar a energia do bairro da minha casa e levar essa energia para o local do meu trabalho. E lá no local do meu trabalho eu poderia vender essa energia, certo? Porque essa energia pertence a mim, pertence ao meu carro, eu paguei por ela. Então, se o grid for inteligente o suficiente para permitir essa flexibilização de que carros elétricos são vetores energéticos que eles podem pegar a energia de um lugar, pagar por ela e revender em outro lugar ou sustentar o sistema elétrico em outro lugar, a sociedade vai ter uma grande flexibilização em um sistema de distribuição completamente, digamos, desconectado da instalação, porque você pega seu carro, dirige para onde você quer e conecta ele no local que você chegou. aqui é como eu tenho encarado o que eu chamo de unified paradigm para a smart grid, eu acredito que a união da sabedoria de power electronics com a união da sabedoria de power systems, ela pode ser visualizada aqui no smart grid e esse overlapping é o que a gente tem que treinar os nossos alunos. Os nossos alunos e futuros engenheiros na área de eletricidade e na área de, vamos dizer, de smart grid, eles não têm mais que enxergar como um problema apenas de power systems ou apenas de power electronics, porque tudo está interrelacionado. Então, quem mexe com power electronics tem que saber modelar power systems. Quem mexe com power systems de otimização tem que saber compreender como é que power electronics é conectado, como é que as harmônicas são controladas e assim por diante. Então, nós temos que evitar essa distinção de duas áreas de sistemas de potência e de eletrônica de potência e ela tem que se tornar uma área unificada. E, além disso, nós temos que incorporar a ciência da computação, nós temos que incorporar a inteligência artificial para que a nossa liderança do futuro, dos nossos alunos e futuros engenheiros possam realmente efetivar coisas que, hoje em dia, estão apenas no imaginário, elas não ainda foram implementadas. a energia renovável, eu vou passar mais rápido aqui porque isso daqui será parte de uma outra aula ou palestra, mas a energia renovável ela significa que você tem que extrair o máximo de potência possível naquela conversão e armazenar aquela energia para quando é necessário liberar aquela energia no seu sistema. então, se você tem um sistema híbrido eólico e solar, você armazena energia nas baterias durante o dia porque tem sol e à noite você libera aquela energia para as cargas locais ou na rede elétrica. agora, você pode estar num local que pode ser que tenha vento forte à noite e sol forte de manhã então, ele mais ou menos que se complementa então, o sistema fica meio independente. Então, é muito importante fazer uma otimização do que a gente chama de peak power tracking e da eficiência e a gente pode utilizar intensa modelagem física ou controles e modelagem em sistemas de inteligência artificial. Aí, tem a discussão aqui de como buscar o máximo isso daqui seria uma curva típica para um gerador existe sempre o máximo aqui do ponto que a gente tem a potência máxima os sistemas fotovoltaicos também, dependendo da intensidade do sol e da temperatura o valor do pico de potência se altera então, ela é dependente da irradiação solar e da variação de temperatura as células combustíveis elas também têm uma otimização de potência mas, as células combustíveis elas estão usando hidrogênio o hidrogênio não necessariamente é renovável depende de como ele foi feito se o hidrogênio foi feito por eletrólise e a eletrólise veio de um excesso de energia de uma turbina por exemplo então aquele hidrogênio ele ele tem um bom início mas se o hidrogênio veio de um combustível fóssil que foi craqueado para gerar hidrogênio ele não tem uma boa origem então a origem do hidrogênio é muito importante para saber se as células combustíveis vão ser sustentáveis além disso as células combustíveis tem um outro problema sério que poucas pessoas escutem que a platina no mundo ela é muito pouca nós temos pouquíssima platina no mundo a platina no mundo dizem que ela foi vaporizada na época que os dinossauros morreram e nós perdemos muita platina que existia na terra naquela época mas isso é uma teoria mas o fato é que para você minerar platina é muito caro e tem pouca platina e é necessário platina para fazer a maioria das membranas das células combustíveis proto-exchange membrana então é muito discutível se células combustíveis realmente pode ser o futuro da humanidade mas aqui está você pode botar ela num ponto de potência máxima você pode botar ela num ponto de eficiência máxima eu fiz várias modelagens com isso em lógica fuzzy em redes neurais utilizamos outras estratégias também para discutir falhas em sistemas de células combustíveis a gente pode discutir sobre turbinas movidas a ar como que isso se aplica para HVAC é heating and ventilation para ar condicionado ou seja como como que como que fluidos podem ser otimizados na sua na sua variação energética aí tem aqui uma discussão sobre um controle fuzzy para motor de indução utilizando regras fuzzy isso daí eu tenho na minha nos meus livros e nos meus artigos aqui seria como que um gerador de uma turbina eólica poderia ser controlado através de uma lógica fuzzy aqui quais são os princípios para você otimizar um gerador de indução e o que você deve fazer para atingir o ponto de potência máxima aqui é uma discussão que também veio da minha tese de doutorado e depois que eu publiquei isso em 95 97 esse tipo de discussão aqui se tornou muito em voga muitas pessoas foram nessa linha de tentar fazer esse tipo de otimização mas os meus artigos estão aí acho que em 96 97 foi durante meu doutorado um pouquinho depois do meu doutorado e aqui é como nós utilizamos para otimizar o gerador de indução o modelo fuzzy isso daqui é como foi implementado por mim há muito tempo atrás usei controladores textos e instrumentos da DSP para fazer esse controle vetorial da máquina e o controle vetorial conectado à rede então eu já tinha feito um grid connected inverter há muito tempo atrás com vários controladores fuzzy tentando otimizar o sistema que eu busco a potência máxima dessa velocidade do vento abaixo o fluxo da máquina para aumentar a eficiência se o vento aumenta ou diminui eu vou para um novo search então isso daqui vocês podem estudar e há muitas aplicações de AI para para power systems nós utilizamos a modelagem de wind farms e como é que poderia ser feito um sistema utilizando ANFIS que é uma é uma é um híbrido de lógica fuzzy com redes neurais então é muito importante utilizar AI para control systems real time controls aqui eu estou dizendo sobre como os nossos estudantes eles aprendem AI para tentar utilizar em análise de dados e integração de energias renováveis para a rede elétrica aqui é uma parte do artigo que eu estou publicando com o professor Paulo isso daqui seria inclusive uma discussão da parte 2 do nosso artigo que ainda não foi publicada ela está sendo discutida mas nós fizemos uma proposta de um currículo e nessa proposta desse currículo nós fizemos um survey nós fizemos um questionário que nós passamos para diversas pessoas tanto no Brasil como em outros locais do mundo onde nós pegamos muitos dados para ver quais são as interconexões de conhecimentos dentro do currículo e o que a gente tem que fazer para que a gente tenha um currículo sustentável então aqui seria quais são as interconexões diárias no currículo para a eletrificação do futuro isso daqui está na nossa discussão que está para ser publicada ainda e estamos propondo que tenha uma perspectiva holística com as ideias de engineering systems e com a incorporação de filosofia e ética também porque nós temos que levar em consideração a justiça a transparência a integridade e a responsabilidade tem uma discussão que todas as escolas de engenharia que ele não está fazendo hoje em dia nós tivemos um acidente há duas semanas atrás é um acidente de uma operação de um barco muito grande transporte de cargas que ele perdeu a energia alguma coisa aconteceu lá no sistema do barco que ele ficou sem capacidade de ser controlado e ele bateu na ponte a ponte teve um colapso morreram pessoas o acidente poderia ter sido muito muito pior na morte de pessoas mas mesmo assim morreram pessoas a ideia é que não morra ninguém a ideia é que tudo seja seguro entendeu então aquilo é um acidente que tem que ser compreendido por que aconteceu aquilo será que nós não temos mais engenheiros capacitados será que nós não temos mais um sistema de potência que tenha falha segura será que não existem medidas de paralelamento de geradores que a hora que um cai o outro entra o que está acontecendo com a nossa estrutura que está entrando em colapso com submarinos entrando em implosão na água com foguetes que vão para o ar e explodem ou com aeronaves que caem e despencam os painéis da aeronave isso daí é a nossa engenharia está entrando em decadência a nossa sociedade que deveria liderar a a nossa tecnologia não está sabendo executar isso por motivos financeiros por motivos de falta de compreensão disso então isso é uma é muito importante para o futuro aqui eu mostro como são como deveria ser um curso de motivação para alunos para entrar essa é a parte de cima e como seria um curso de formação de aluno ao sair capstone design então as palavras de cima elas são as palavras importantes para atrair aluno de primeiro e segundo ano de engenharia para entrar na engenharia elétrica na área de eletrificação e as palavras de baixo elas definem o que são importantes para que os alunos que tiveram seus cursos possam fazer os seus projetos né e os seus trabalhos de conclusão de curso aqui do lado direito são livros e autores que contribuíram para a nossa engenharia elétrica nos últimos 50 anos muitos desses livros eu pessoalmente estudei fizeram parte da minha formação e aqui nós fizemos um estudo sobre quem adotou chat GPT ou outras formas de generative AI então eu gosto de deixar bem claro isso não é AI isso é generative AI ou é large language modeling então existe um problema de existe um perigo da adoção de AI e da digamos utilização do que esses esses softwares nos dão como uma solução que às vezes é adotada por alguém que não tem capacidade talvez de ver que aquilo é falho isso é muito grave então aqui estão os as possíveis soluções de generative AI com o que nós que nós vimos que estão sendo usados e nós estamos fazendo uma pequena crítica construtiva nesse nosso artigo sobre isso isso aqui são é um dentro do survey que nós que nós fizemos o que as pessoas responderam deveria ser um currículo um currículo devia ter 27% de hands-on project 19% de problem based learning ou a aula normal e tradicional que antigamente se usava quadro negro depois se usou o quadro branco e hoje em dia se usa powerpoint mas não deixa de ser uma aula tradicional é o passive teaching então o passive teaching é recomendado para 6% do currículo então se você pegar um currículo 6% dele devia ser passive teaching mas tem outras formas que tem que ser implementadas no currículo para que a gente consiga ter esse contexto multidisciplinar e fazer com que a nossa liderança e a nossa formação de engenheiros ela continue de uma forma criativa e sustentável para esse século 21 aqui é uma propaganda vamos dizer sobre os livros que eu publiquei são livros que eu publiquei esses dois aqui estão para ser lançados agora no mês que vem esse é o livro que ele tem toda a minha a minha meu trabalho em AI para Smart Power Systems eu tenho um livro em português que ele é vendido no Brasil desde 1998 e ele é muito adotado no Brasil eu sou muito feliz de ter escrito esse livro aqui porque muitas pessoas ainda utilizam ele no Brasil e tem alguns outros eu diria que a minha apresentação é essa eu estou me estendendo talvez na nossa apresentação no tempo mas se houver tempo eu estou disponível para para perguntas muito obrigado para o senhor Marcelo pela palestra elucidativa espetacular sensacional ouvir toda a história a tua história também mesclada com tudo isso e também a respeito dos desafios científicos e tecnológicos inclusive agora no fim o senhor comentando sobre o aprendizado e toda a filosofia nos questionamentos e o que está acontecendo com a nossa formação como vai ser a área no futuro temos um desafio de tornar engenheiros sustentáveis mais sustentáveis para o século é um desafio muito grande como anda a nossa formação eu como docente eu tenho que refletir muito a respeito disso mas agora eu vou abrir as perguntas para o público fazer aqui temos uma pergunta aqui do Tiago Gliçói Lopes que ele fala em relação à história da engenharia elétrica com base nos estudos realizados se o professor encontrou alguma relação entre o desenvolvimento de dispositivos e a colaboração internacional não sei se eu entendi muito bem a pergunta do Tiago antes de responder eu gostaria ou de uma elucidação colaboração internacional que é do Brasil com outras pessoas eu não entendi muito esse contexto eu também não entendi posso dizer posso falar um pouco sobre como os dispositivos eletrônicos de potência se desenvolveram até os dispositivos de tipo computadores etc isso daí faz parte da minha área de interesse agora sobre comentar como há colaboração entre o Brasil e outras áreas internacionais eu não sei se seria qualificado a responder porque eu saí do Brasil há muitos anos eu saí do Brasil no ano 2000 a minha família ainda é do Brasil mas eu não faço mais parte digamos da academia brasileira eu tenho muitos amigos muitos colegas né e nós temos muitas cooperações mas eu não posso comentar de uma forma correta como tem sido a colaboração internacional do Brasil nos últimos 20 anos 24 anos sim sim eu não sei se ele quis dizer com relação a se os novos dispositivos eles foram criados graças a colaborações internacionais eu acredito que sim é bem plausível isso né a ciência é movida por isso né professor é vamos falar de dispositivos de eletrônica de potência por exemplo começar de algum lado né os transistores eles surgiram em nos Estados Unidos né nós sabemos e isso fez com que a indústria de micro eletrônica fosse digamos ficando cada vez mais forte a pessoa que fundou a Intel ela fazia parte desse grupo de pessoas que trabalhava junto com quem inventou os transistores né então a Intel é dessa época a Texas Instruments é dessa época e uma empresa muito forte que existia chamada Farchard que fazia semicondutores para a indústria aeroespacial para a NASA principalmente então os Estados Unidos teve uma participação muito forte e obviamente outros países também tiveram eu não tenho muitas informações mas por exemplo há poucos dias atrás um amigo meu que mora no Rio Grande do Sul ele estuda também a história da eletrônica do Brasil e ele me mandou uns textos de uma de uma indústria que fazia semicondutores no Brasil eu esqueci o nome dele no final da década de 60 então tipo assim o Brasil começou a fabricar transistores idiotos mais ou menos na mesma época também que estavam sendo fabricados nos Estados Unidos eu esqueci o nome dessa dessa empresa mas ele me mandou os textos ele é amigo com outras pessoas que estudam a história da eletrônica no Brasil e como tudo se desenvolveu no Brasil eu sou de uma época no Brasil em que nós éramos muito digamos esperançosos de que o Brasil tem uma participação muito muito forte na área tecnológica de fabricação de dispositivos eu me lembro que quando eu me formei em 1985 existia Itautec existiam agora eu estou esquecendo o nome das empresas mas existiam empresas que investiam na microeletrônica na fabricação de computadores existia uma reserva de mercado que durou até 1988 se não me engano mas isso daí é uma discussão para quem mexe na área de economia o que eu me lembro efetivamente é que eu participei disso como aluno recém formado eu tive uma empresa inclusive de fontes chaveadas a fonte chaveada que eu fabricava com os nossos amigos nessa empresa que ficava em Jundiaí era vendida digamos por 300 dólares vamos supor aí quando a reserva de mercado caiu no mês seguinte uma fonte chaveada igual a nossa vinha do exterior por 50 dólares então a gente não conseguia mais vender a nossa fonte chaveada aí eu saí da empresa e essa empresa talvez exista até hoje mas eles continuavam fazendo outras coisas eu me lembro da PHB que existe até hoje é uma empresa forte e a PHB ela surgiu nessa época inclusive que eu tive em Antares mas eles se estabeleceram no Brasil então existem sim no Brasil vários desenvolvimentos alguns talvez sejam conectados com colaborações internacionais existem sim dispositivos que foram feitos através de colaborações internacionais hoje em dia os dispositivos de wideband gap eles são extremamente internacionalizados eles não são muito centrados nos Estados Unidos os Estados Unidos nos últimos 30 anos deixou para trás essa área então ele deixou que a China investisse em Singapur eles estão tentando retomar agora existem discussões nos Estados Unidos e leis para tentar novamente ter fabricação forte de semicondutores lá no Brasil também está tendo eu tenho um amigo que mexe com isso no Brasil essa área industrial tecnológica ela não é muito a minha especialidade a minha especialidade é um pouco mais a discussão científica e acadêmica de como as coisas são pensadas e executadas certo muito bom temos uma pergunta aqui do professor Guilherme Guimarães Laje professor Guilherme é o professor do nosso programa aqui meus cumprimentos professor por estar nos assistindo ele comenta assim olha a aplicação da IA a tomada de decisões na operação de sistemas de energia elétrica tem sua eficácia constantemente questionada pelos puristas da área qual a sua opinião sobre isso? bom ele colocou entre aspas então a gente não sabe o que ele quer dizer para o purista eu vou fazer uma interpretação a minha interpretação pode estar errada eu acho que quando ele diz o purista eu acho que ele quis dizer que são as pessoas que tem uma forte digamos formação matemática que a gente associa normalmente com os nossos colegas da área de controles então eu acredito que o que ele está chamando de purista são os os nossos amigos controleiros que são muito bons em matemática muito bons em modelagem muito bons em IAPU 9 muito bons em todas essas coisas né e 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 você faz um trabalho na área de lógica fuzzy isso já eu já passei 251 mil vezes mais uma na minha vida onde sempre tem alguém da área de controles perguntando você provou que o seu sistema é estável através e através da prova x, y, h etc e aí a pessoa começa a falar aquele monte de coisa aí você pode falar não funciona porque a gente fez observações experimentais mas essa discussão existe né porque essa discussão ela não é inválida essa discussão é inválida porque num dos meus slides eu coloquei que a modelagem ela pode ser intensamente baseada em sistemas físicos ou ela pode ser baseada na área de inteligência artificial as pessoas que trabalham comigo eu estou dando um curso de inteligência artificial aqui na universidade de UAS então eu tenho aqui 32 a 33 alunos eles vão apresentar um trabalho semana que vem inclusive e aí eu estava interagindo com um aluno aqui que inclusive veio do Brasil e eu falei pra ele isso que você vai fazer eu que não sei quem fez é pra substituir um PI ele é o que eles estão fazendo eu falei mas isso não tem graça o PI funciona por quê? o PI funciona porque você vai fazer uma modelagem matemática então eu estou falando aqui pra todo mundo não faz mais isso pelo amor de Deus não pega mais seus problemas de inteligência artificial e usa pra substituir um PI isso já era isso acabou há 30 anos atrás quando eu comecei a estudar isso já era atrasado então hoje em dia está 30 anos atrasado por quê? porque quando você vai projetar um PI e você tem um modelo físico com equações diferenciais com um sistema de espaço de estados você usa isso se você sabe controle clássico controle digital e etc você usa isso você usa o seu conhecimento teórico pra fazer a melhor implementação matemática daquilo ah tá então vamos invalidar toda a área de inteligência artificial não não vamos a área de inteligência artificial era utilizada para problemas que primeiro ou não tem modelagem ou tem muitos dados ou tem um conhecimento prático por exemplo a lógica fuzzy ela é muito forte pra quando você tem uma descrição verbal de como as coisas funcionam então você conversa com a pessoa ele sabe que pra fazer cerveja precisa da temperatura x aí você tem que misturar o negócio aí você tem que coar aí você tem que destilar e quando destila você mede a pressão então existe um conhecimento empírico que você pode descrever aquilo e aquela descrição empírica o Zadé falou que lógico a fuzzy é computing with words então você pega aquela descrição e transforma no algoritmo implementado no computador então aquilo foi possível porque aquilo não tem uma função de transferência mas existe um conhecimento ou então você tem algo com muitos dados você tem dados que relacionam digamos uma frota de carros elétricos numa cidade que conectou em vários lugares carregou aqui carregou ali jogou eletricidade aqui jogou eletricidade ali e a gente não tem esse modelo físico porque é um modelo muito geograficamente espalhado a gente tem o modelo do carro a gente tem o modelo da conexão instantânea mas o modelo dessa coisa distribuída não tem então vamos pegar esse monte de dados e vamos então treinar redes neurais porque a gente não tem outra solução a solução é usar esses dados que estão disponíveis e a gente sabe como eles funcionam para treinar redes neurais que possam fazer a modelagem daquilo então o meu pedido aqui nessa palestra se você está trabalhando nessa área foca em coisas que realmente fazem sentido de uma forma digamos coerente e eficiente porque aí primeiro os puristas eles não vão poder criticar porque os puristas na realidade eles têm razão tipo eu faço isso daí fazendo cálculos da minha sistema multivariável de estado não sei o que lá e eu uso olhar por nove mas ele aquela pessoa tem razão ela não está certa ela não tem razão ela está certa porque na realidade você está matando uma mosca com uma patada de elefante entendeu então pega a patada de elefante e sei lá sei lá usa para outra coisa faz para ele levar uma patada em outro lugar entendeu mas vê aonde ele vai dar uma patada tem que ser um lugar bom também você vai fazer um desastre sim minha resposta eu acredito também que não tem como desassociar inteligência artificial o senhor estava comentando de interconexão de microgrid o senhor estava falando de por exemplo carros como vetores energéticos não tem como não pensar nessa associação sem a sem a a inteligência artificial sim eu acho que a inteligência artificial ela tem muito muita necessidade das pessoas aprenderem a a inteligência artificial tem que ser uma ferramenta que nem a gente usa transformado em Fourier hoje em dia a inteligência artificial é uma ferramenta entendeu é uma ferramenta que você utiliza mas você utiliza para aquilo que serve você usa transformado em Fourier para achar as harmônicas aquelas harmônicas podem te dar informações importantes e o Fourier inventou isso para estudar como é que canhão estava estava se desgastando entendeu então quer dizer uma coisa que veio da época do Napoleão que o Fourier foi lá para o Egito a mando do Napoleão mas ele era matemático então ele pensou vou inventar transformado em Fourier aqui eu não estou a fim de ficar sendo perfeito aqui nesse lugar longe da França entendeu é isso que ele fez naquela época então isso se transformou em uma ferramenta importante que a gente usa a lógica de rede morais o deep learning também são ferramentas importantes e os nossos alunos tem que aprender a mexer com isso mas utilizá-lo nas aplicações que são coerentes e consistentes com sistemas que não tem uma modelagem física porque se tiver modelagem física pelo amor de Deus usa as equações diferenciais usa a função ela está lá é exatamente mas se você não tem então você o meu filho está fazendo um sistema mas ele é de computação o meu filho está fazendo um sistema que através de machine learning eles estão fazendo seleção de fotografias de pessoas que tiram fotos então você vai no casamento tem lá a hora do bolo a hora do altar a hora do baile a hora da noiva beijar o noivo essas coisas e aí um monte de gente tira um monte de foto e aí tem milhares de fotos antigamente o fotógrafo ele ia lá perguntar para a pessoa essa foto é sua hoje não então tem um sistema que vai lá e fala opa tudo isso aqui é da hora da festa é da hora disso que é lá então não existe um modelo matemático para aquilo mas existe uma ferramenta de custeirização que pega aquilo lá e ajeita entendeu coloca nesse folder aqui tudo isso nesse folder tudo aquilo e fez então existem aplicações que variação de parâmetro falhas existem aplicações de não linearidades que não são compreendidas então essas aplicações é que são as aplicações interessantes para a inteligência artificial e por favor a todos que estão aqui assistindo não usem o chat de IPT para a engenharia elétrica porque o chat de IPT ele não sabe engenharia elétrica o chat de IPT ele pega as informações na internet então o chat de IPT é que nem uma secretária um secretário que foi lá no Google juntou tudo e fez um relatório e aquilo vai ser ruim mal feito entendeu então por favor não usem isso para validar os seus trabalhos nem nada porque isso isso daí é um detrimento à nossa profissão a nossa profissão ela está agora ela está sendo sendo digamos pressionada por pessoas que estão utilizando essas ferramentas de large language modern que eles chamam de AI mas não é AI é generative AI é um branch do AI eles estão usando isso como se isso fosse a solução do nosso futuro mas não é a solução do nosso futuro ainda está na nossa cabeça na nossa capacidade de compreender na nossa capacidade de entender a modelagem matemática física na nossa capacidade de implementar essas soluções entendeu e isso é nós temos que fazer não é um programa que gera uma saída ridícula só porque é chamado de AI que você tem que aceitar então eu estou numa cruzada contra os large language módulos não porque eu estou ficando velho não é isso mas é que eu acho que as pessoas estão utilizando isso sabe como é legal o chat GPT isso eu já fiz eu gosto muito de leitura cultura etc eu já estudei muitos autores então outro dia eu peguei um texto eu peguei um texto que era de um autor eu falei para o chat GPT me escreve como se fosse Stephen King aí ele gerou um texto me escreve como se fosse o Edgar Allan Poe ele escreveu o texto então aí foi interessante porque você meu cachorro meu cachorro meu cachorro está conhecido no mundo inteiro agora então eu peguei isso e isso foi interessante porque isso daí não vai ter uma saída que vai ser utilizada para controlar um barco por exemplo e o barco vai bater numa ponte e vai cair o meu medo é quantas pontes ainda vão cair quantos barcos e quantas power plants ainda vão ter problemas daqui para frente se a gente não tiver engenheiras engenheiros que continuem a liderar o nosso futuro entendeu eu quero que a vida seja boa para a minha neta a minha neta tem quatro anos eu quero que daqui a 20 anos ela tenha uma uma vida segura por favor vocês que estão liderando isso façam esse futuro possível para a minha neta e para os netos dos outros desse momento mais sustentável falando um pouco professor isso é uma pergunta minha de tudo isso que a gente falou hoje é um desafio muito grande atualizar nossos cursos de engenharia elétrica nossos cursos que ainda estão no modelo bastante eu diria tradicional o que que o senhor deixaria aqui para a gente o que que teria hoje um curso de engenharia elétrica para tomar esse rumo que o senhor veio filosofar para a gente aqui eu não vou dar um compartilhamento da minha apresentação novamente que vai tomar muito tempo mas um dos meus slides foi um survey que nós fizemos sobre a a forma como um currículo tem que ser implementado e no cantinho de direito do lado direito assim está lá o passive learning passive teaching que é a forma tradicional de dar aula é a forma como eu tive aulas e por muitos anos eu dei aulas a forma que o professor vai na lousa nem ali existe lousa mas hoje em dia mas vai na lousa com giz escreve um monte de coisa dá exercício e não está nem aí entendeu então essa forma unidirecional ela não é ela não é correta mas hoje em dia tem que ter um equilíbrio e lá naquela figura então está lá tem que ter mentorship tem que ter problemas problemas tem que ter várias várias formas no seu currículo para que a gente motive e cative eu dou aulas hoje em dia onde o meu grande inimigo é o smartphone né porque a hora que eu estou eu estou dando aula se eu não mantiver o aluno ou a aluna prestando atenção em mim ele ou ela já está lá no facebook ou não sei o que lá escrevendo alguma coisa eu perdi o aluno entendeu mas eu não vou ficar bravo com o aluno eu posso até pedir para guardar o telefone etc mas isso daí na realidade não ajuda muito no relacionamento mas o lance é o seguinte hoje em dia qualquer pessoa pega um equipamento que está no bolso e ela fica num mundo que não é mais aquele então você perdeu você perdeu a conversa você perdeu a aula você perdeu o contato então a gente tem que motivar as pessoas e para motivar tem que ter engajamento e tem que ter algo com que os alunos e alunas sintam que elas participam daquilo também então existem até algumas modalidades de curso em que os alunos auxiliam o professor a montar o que vai ser dado naquele semestre existem várias várias técnicas hoje em dia para tentar fazer com que a nossa nova geração seja motivada E com relação também a estrutura curricular dos cursos eu vejo um pouco ainda infelizmente dos cursos tradicionalistas mais tradicionais em engenharia elétrica ainda frear um pouco agora que está melhorando alguns pontos na matriz com relação a ciência de dados inteligência artificial então a gente tem desafios aí professor não só com relação ao jeito de transferir o conhecimento mas como o próprio conhecimento que vai ser transferido então são dois desafios muito grandes aqui porque eu vejo em muitas escolas matrizes curriculares que o senhor estava pontuando não dá mais para formar alguém que saiba eletrônica de potência e sistemas de potência sem eles sem a pessoa ter a capacidade de interconectar essas duas essas duas áreas né eu vejo que isso é um desafio também de matriz curricular atualização de docentes e enfim também né é existem sempre na sociedade na universidade em todo lugar existe sempre a pessoa que quer conservar o que existe eles são o que a gente chama de conservadores não que eles sejam pessoas ruins mas elas querem conservar o que existe pode ser algo religioso pode ser algo acadêmico mas elas querem manter por um lado você é importante você manter as coisas antigas que são importantes para a continuidade mas por outro lado você tem que ter uma flexibilização de trazer estratégias novas de ensino ou disciplinas diferentes você tem que ter uma pequena motivação senão você vai ser sempre o mesmo existe uma brincadeira que diz assim né porque o pessoal da indústria critica a academia dizendo que a gente estuda um monte de coisa inútil mas também se a gente não estudar ninguém vai estudar as coisas inúteis alguém tem que estudar as coisas inúteis tem pioras porque dentro dessas coisas inúteis muitas delas vão ser úteis porque se você ficar só nessa filosofia de utilitarianismo onde o que vale é apenas aquilo que é vendido naquele dia entendeu então é peixeiro era assim meu avô ele era pescador meu avô foi pescador no Rio Tietê meu avô foi lá no Rio Tietê pegar peixe pra você ver que próxima bauru então quer dizer o peixeiro vende peixe naquele dia ele não vai vender o peixe do dia anterior porque é óbvio mas então a sociedade não pode encarar tudo dessa forma como eu tenho que eu tenho que me manter nessa indústria porque essa indústria tá vendendo isso então a gente nunca vai inventar nada né senão a gente estaria andando a cavalo até hoje não estaria andando de carro a gente estaria um monte de coisa não teria acontecido nos últimos 200 anos se a gente não tivesse uma capacidade de flexibilizar pra novas ideias e novas modalidades de tudo de vida de cultura de língua de tudo e isso as universidades elas têm elas têm que de alguma forma encaminhar mas aí precisa de lideranças que estejam afeitas a esse desafio alguns não estão outros estão então uma hora uma hora as coisas vão mudar e quando a gente percebeu já mudou quando a gente olha pra trás a gente vê que não é mais aquele jeito aproveitando aqui professor a pergunta da Laura Palmezan a Laura pergunta assim olha professor o senhor começou a falar sobre hidrogênio pelo seu conhecimento seria por enquanto a melhor opção sustentável para motores a serem movidos as células de hidrogênio olha a sua pergunta ela é muito importante porque inclusive na época que eu comecei a trabalhar com célula combustível e hidrogênio foi graças inclusive a um professor do Brasil que eu sou muito amigo o professor Félix Farré da Federal de Santa Maria eu conheço o professor Farré desde muito tempo atrás talvez a primeira vez que eu tenha falado com ele tenha sido em 1996 assim que eu voltei do meu doutorado e aí ele ele me mandou um aluno para trabalhar comigo eu já estava nos Estados Unidos a gente começou a fazer modelagem de célula combustível fizemos modelos de automação etc e como eu estava na Colorado School of Minds que fica em Golden e lá é o mesmo lugar que fica o NREL National Renewal Energy Lab então nós tínhamos pesquisadores do NREL sempre vindo lá na Mines gente da Mines indo para o NREL então a gente sempre teve muita discussão com pessoas que estavam nesse momento eu estou dizendo que é mais ou menos ano 2002 2003 onde o gás começou a ser muito importante devido ao fracking o hidrogênio começou a ser muito importante que o hidrogênio começou a aparecer assim de montão e aí mas será que esse hidrogênio é sustentável ou não e aí eu acho que o primeiro carro movido a hidrogênio acho que foi da Toyota também antes do Prius se não me engano se não me engano se não foi Toyota foi um outro fabricante japonês mas teve o primeiro carro fabricado em hidrogênio então todo mundo falou nossa os carros vão ser movidos a hidrogênio e no Brasil também teve algumas coisas nisso só que o hidrogênio tem que sair de algum lugar a gente tem hidrogênio no mundo inteiro a gente tem hidrogênio nas moléculas a gente tem hidrogênio no ar hidrogênio na água o hidrogênio faz parte do ácido da proteína o hidrogênio faz não só que o hidrogênio não está livre para o hidrogênio estar livre a forma mais fácil hoje em dia é fazer eletrólise da água mas para fazer eletrólise da água a gente precisa de energia elétrica eletrólise aliás foi assim que o Michael Farr descobriu a eletricidade o elétron ele foi descoberto na virada do século a eletricidade veio antes essa é a resposta da minha primeira pergunta veio primeiro a eletricidade depois o elétron então e voltando aos veículos movidos a hidrogênio esse fabricante que preciso ver se era a Honda acho que era a Honda não era a Toyota acho que era a Honda acho que era a Honda que foi a primeira empresa que fez um veículo movido a fioção eles pararam por quê? porque o hidrogênio ele não existe facilmente na natureza ele não existe você tem que fabricar o governo na época do Bush deu muita muita ênfase ao hidrogênio porque o Bush ele era o homem do combustível fóssil o homem do combustível fóssil ele deu ele falou que o hidrogênio era bom aí eu pensei tem alguma coisa errada aí por quê? porque aquele hidrogênio ele era ele era o subproduto da indústria do petróleo que você quebrava aqueles elementos e fazia hidrogênio então quer dizer esse hidrogênio ele não é sustentável porque ele é da indústria do petróleo o hidrogênio da eletrólise ele não é sustentável porque você precisa de energia e você vai gastar tanta energia para quebrar a eletrólise que aquele hidrogênio que você vai gerar ele tem um poder energético muito menor do que se você utilizasse a energia elétrica diretamente você pega o painel solar e você gera energia elétrica agora se você for fazer eletrólise para fazer hidrogênio para jogar na célula combustível a célula combustível tem 30% de eficiência então a hora que você junta as eficiências você vê que você perdeu algum lugar na realidade você teve que entrar com energia de algum lugar então esse tipo de hidrogênio para veículos elétricos só seria possível por exemplo a Itaipu Itaipu são muitos gigawatts que são necessários lá quando está na baixa demanda as máquinas estão rolando rodando eu tenho um amigo que eu não sei se ele trabalha com isso ainda mas o meu amigo ele fez uma empresa e ele conseguiu fazer eu ganhar pão dele fazendo resistores para queimar a energia elétrica de Itaipu na época que você tinha que manter a carga mínima das turbinas entendeu e foi isso que ele fez a empresa dele e ele se deu muito bem porque precisava vender aqueles resistores enormes para queimar a energia então quer dizer se tem aquele monte de energia que ninguém usa então faz eletrólise entendeu se tem uma usina nuclear que tem que ficar a usina nuclear tem que estar sempre constante se tem uma usina nuclear que está lá não tem jeito mas tem uma hora que a demanda é tal que tem muito mais de energia na usina nuclear que precisa então faz eletrólise existe uma forma de você pegar dentro do ciclo da sua power plant algo que você consiga gerar eletrólise porque senão seria perdido então aquele hidrogênio ele é bom para ser utilizado ou então o hidrogênio que é feito por exemplo na Islândia na Islândia é um país pequeno mas na Islândia tem muitas águas subterrâneas que tem que saem com vapor então eles conseguem fazer turbinas e eles conseguem fazer eletrólise porque a energia está lá na terra underground é geotermal mas eu acredito que o carro movido apenas a hidrogênio eu acredito que ele não tem capacidade de ser implementado a nível mundial porque é muito difícil ter sistemas sustentáveis que fazem com que a eficiência daquele hidrogênio que foi gerado para aquela célula combustível seja factível eu acho que ele ele deve ser ele deve ser possível em algumas circunstâncias mas ele não pode ser admitido como uma solução que possa ser adotada mundialmente perfeito tem uma pergunta aqui né os Estados Unidos estão recebendo de forma de que forma as tendências em tecnologia e inteligência artificial no setor de geração transmissão e distribuição olha o sistema americano que é muito grande né e tem tido muitos investimentos há muitas décadas ele sempre foi na área de de geração e de transmissão sempre foi muito digamos avançado os sistemas esquerda que antigamente usavam PLCs os PLCs surgiram na década de 60 antes mesmo dos computadores serem realidades os PLCs já eram realidades né programa lógico controlador no Brasil hoje fala CLP né controlador lógico programado eles já eram eles já eram realidade no final das décadas de 60 então a automação da distribuição não da distribuição da transmissão e dos mercados já era possível no começo da década de 70 então quando a gente fala smart grid eu sempre tive muitos amigos na área de sistemas de potência e quando eu entrei na Mainz no ano 2000 um amigo muito amigo meu que se aposentou na mesma época que eu lá na Mainz né nós somos eméritos na mesma época o professor P.K. Sen ele foi professor lá no nosso departamento então no ano 2000 ele falava assim pra mim porque ele era a Porsche tradicional ele falava Marcelo tudo isso que você fala aí a gente já faz a gente já faz na transmissão a transmissão já é inteligente entendeu então não existe smart grid na área de transmissão porque nós já temos mercados nós já temos modelagens nós já temos quem compra quem vende nós já temos decisões entendeu o que precisa é fazer isso na distribuição né então a distribuição ela começou a ser a ser focada quando o Enrel começou a investir no IEEE 1547 que é o padrão de interconexão de distributed generation e a desregulamentação permitiu com que pequenos produtores que são consumidores pudessem também produzir então vem essa terminologia chamada prosumer né que são os produtores que são consumidores também os prosumers então eu diria que a a o boom de de como é que diz de microgrids e de smartgrids começou nos Estados Unidos mais ou menos em 2006 ou 2007 e quando o Obama começou a primeira presidência dele que ele foi presidente duas vezes ele assinou a lei do smartgrid a lei do smartgrid é uma lei é uma lei por incrível que pareça é uma lei é uma lei que diz como que tem que ser flexibilizadas as conexões na área de distribuição quando você pega essa lei que foi foi votada por por representativos e senadores e você lê é a descrição do smartgrid então eu publiquei um artigo em 2008 2009 não sei exatamente que é comparação do smartgrid nos Estados Unidos e na Europa eu viajei muito para a França trabalhei lá várias vezes em Belfort em Caixão também e eu juntei pessoas que trabalhavam com isso nós começamos a discutir e fizemos esse artigo que comparava naquela época como era o smartgrid nos Estados Unidos como era a implementação do smartgrid na Europa e ver os relacionamentos de padrões e etc esse artigo até hoje tem muitas citações então é um artigo assim que ele me rendeu assim um bom digamos um bom reconhecimento no meu currículo também e a pergunta é que foi feita é como é que como é que a inteligência artificial tem sido vista por essas lideranças mais ou menos foi essa a pergunta eu diria que extremamente favorável há muito tempo eu não sei como é que é no Brasil né como eu disse eu não tenho mais trabalhado no Brasil mas eu não sei como é no Brasil mas tem sido extremamente favorável há 20 anos certo então isso não quer dizer que qualquer aluno que entra numa escola de engenharia vai saber fazer isso vai depende do do currículo né depende da da formação de cada de cada universidade mas assim no geral o i3e tem tem conferências e transactions com o smart grid há muito tempo o industry application society também tem muitos eventos nisso há muito tempo eu quando eu estava muito ativo em Denver no Colorado eu fui o fundador do Power Electronics Society Chapter e do Industrial Electronics Society Chapter e nós começamos a desenvolver uma conferência local chamada ITPW Green Tech o ITPW Green Tech começou em 2008 e eu fiquei sempre envolvido na 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 comissão organizadora desse evento né e o ITPW Green Tech começou uma uma conferência local mas aquela conferência foi crescendo 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 e de repente ela ficou famosa ela ficou famosa porque a gente estava discutindo justamente essas coisas e o Colorado sempre foi um local extremamente avançado de mentalidade né existem coisas no Colorado que talvez tenha na Califórnia e no Colorado das formas de implementação em vários níveis de campo interessante professor tem uma pergunta aqui do Elvin Junior ele agradece pela apresentação e indaga que o senhor acredita ser possível o uso de Generative aí através dos LLMs para uma análise em tempo real e até uma possível adoção de um modelo curado então é isso que vocês querem fazer é exatamente isso que o Elvin perguntou que muitas pessoas querem fazer entendeu porém é o seguinte o Generative AI ele é uma modelagem de linguagem né ele serviria por exemplo muito bem eu acho para você pegar um livro jogar nele e começar a fazer perguntas escuta o que aconteceu no último capítulo que tem a ver com o primeiro capítulo entendeu ou então pegar um filme jogar nele e falar assim escuta o que que esse novo filme do Star Wars tem a ver com o filme velho do Star Wars entendeu é conteúdo a gente está numa geração de conteúdo onde hoje em dia o provedor de conteúdo que faz o blog que faz o YouTube etc ele está em alta eu não sou contra eu acho muito legal mas essa mesma ideia de conteúdo é o que está acontecendo com o chat de GPT ele gera conteúdo mas ele não gera conhecimento ele gera conteúdo uma coisa é conhecimento uma coisa é conteúdo então você acreditar que uma modelagem de linguagem possa ser treinada em tempo real eu tenho minhas dúvidas porque hoje em dia até redes neurais multi-layer perceptors que são manjadas há décadas as pessoas têm dificuldades de implementar isso em tempo real como é que você vai fazer uma modelagem de linguagem em tempo real aí ele fala a pessoa que fez a pergunta também é muito interessante essa pergunta é muito interessante eu não estou criticando a pessoa eu não acho muito interessante só que eu acho que essa pergunta ela gera uma discussão mais filosófica e menos de engenharia pode ser curada curada quer dizer o seguinte eu vou ter certeza de que essas possíveis possíveis estratégias uma delas vai ser melhor isso que é curadoria você pega cinco obras de arte escolhe uma e vai para a galeria você está fazendo uma curadoria você está fazendo uma seleção uma seleção bem intencionada então para fazer uma curadoria ou seja de opções que foram feitas em tempo real por uma modelagem de linguagem veja bem o chat de GPT a primeira vez que ele foi lançado que foi em 2022 em dezembro ele tinha treinado com um dump da internet de dez anos atrás então tinha muita coisa assim que estava muito antiga e depois foi mudando e começou a ter outros aí a Microsoft fez a adoção deles então isso é interessante porque criou um boom nessa área criaram ferramentas que eu não sei qual vai ser o futuro inclusive eu tenho um aluno que fez mestrado comigo o nome dele é Alexandre Mafra se ele estiver aqui vai ser um prazer não sei se ele vai dar sim o Alexandre Mafra fez mestrado comigo mas ele não quis fazer doutorado por outros motivos e ele trabalha no Google com artificial intelligence dessas soluções transforma ele começou a me falar de transforma uns dez anos atrás eu pensei que ele estava falando de transformador transformador de engenharia elétrica não, não transforma é uma metodologia aí que ele me explicou aí tipo uns oito anos atrás o meu ex-aluno de mestrado fez mestrado comigo lá na Poli e a gente fez uma uma self-organizing maps para fazer análise de voz e ele testou com um choro de nenê porque ele tinha acabado de ser pai então ele queria saber se a rede neural dele conseguiu identificar o choro de nenê do filho dele ou era do filho de amigos alguma coisa assim mas ele foi motivado devido por que ele ia ser pai então a gente fez isso a gente fez isso de áudio etc e ele usou o choro de nenê como dados foi muito interessante então ele continuou trabalhando nessa área e ele está no Google hoje em dia trabalhando com Generative AI e ele trabalha com uma parte mesmo de modelagem de linguagens eu acho que modelagem de linguagem é muito difícil ser em tempo real porque você precisa definir o que é tempo real quando eu vou dar aulas de tempo real a gente tem que definir o que é tempo real tempo real poderia ser por exemplo uma máquina elétrica tempo real seria a necessidade que eu tenho de gerar os controladores PWM para controlar a máquina então se eu gerar em 100 microsegundos é tempo real porque a máquina está ok mas se eu levar um segundo para gerar o sinal de torque da máquina meu a máquina já ferrou alguma coisa aconteceu no eixo e o eixo já arrebentou entendeu então você precisa definir o que é tempo real então se nessa pergunta dessa pessoa que fez o tempo real for coisa de dias eu acho que é possível mas se for coisa de minutos eu acho que é impossível se for coisa de milissegundos ou microsegundos é completamente impossível porque você não vai gerar não vai fazer o treinamento de milhares de coisas descritivas para ter uma outra coisa descritiva para ter uma curação de uma coisa em milissegundos mas eu acho que é possível em dias então a minha pergunta é é possível se o seu tempo real for de dias ou semanas é o que eu acho posso estar errado também né eu não sei mas é a minha opinião perfeito bom agora para para finalizar aqui né temos a pergunta do professor Pedro da Costa Júnior para o senhor Pedro muito obrigado por nos assistir para o senhor Pedro para o senhor do departamento de área elétrica aqui do Onesto Bauru obrigado por nos prestigiar ele fala assim a fusão nuclear seria o santo grau das fontes primárias de energia a minha resposta para essa pergunta é já é sabe por quê porque a fusão nuclear está lá no sol o sol tem fusão nuclear como o sol tem fusão nuclear ele tem luz solar e a luz solar chega na terra então a fusão nuclear já é o santo grau da terra porque o dia que acabar o sol a terra morre a terra vai morrer antes acabar o sol né mas como no sol tem fusão nuclear e tem um monte de partículas que saem lá e tem um monte de reações e tem energia eletromagnética e tem luz etc graças a essa fusão nuclear do sol a gente tem a energia renovável na terra então a minha resposta é já temos já é agora pode ser feito assim o ser humano o homo sapiens sapiens vai ter o negócio da fusão nuclear instalado na Angra dos Reis no reator número 3 eu não sei eu não sou físico nuclear eu amo física e matemática mas mas tem várias coisas de física e matemática que eu não estudei porque eu virei engenheiro né mas eu realmente gosto muito de física e matemática pelo menos tentar compreender o que está por detrás das discussões né e eu acho que a fusão nuclear ela por mais que ela tenha sido testada em laboratório etc ela é uma uma reação tão específica que apenas as estrelas tem que eu acho que isso já já deixa assim muito a desejar para o imaginário parece coisa do universo Marvel do universo DC entendeu que você tem alguma coisa que vai virar fusão nuclear eu adoraria que isso acontecesse sinceramente mas eu eu não acho que vai ter e e já tem se você calcular a energia do sol que alcança a terra por ano isso é fácil de calcular eu já dei curso de energia renovável o sol batendo na terra então essa quantidade de luz solar que que chega na terra que traz energia ele já tem eu esqueci o número mas ele já tem assim acho que de mil a 10 mil vezes a necessidade que a gente tem hoje em dia então se os nossos ecossistemas não forem completamente destruídos e se a humanidade não virar 100 bilhões de pessoas eu acho que a gente vai conseguir ainda usar a energia solar que já existe aqui para converter com energias renováveis será que a gente vai ter fusion power pode ser eu não tenho certeza eu não sou físico nuclear para poder responder isso eu acho que teria que ser um físico mas eu acho que até hoje não apareceu nada assim que seja um protótipo factível então a impressão que eu tenho é que não vai aparecer mas o que me deixa muito feliz é que nós já temos chama sol sol leva 8 minutos para essa energia sair de lá e chegar perfeito professor a última pergunta antes da gente encerrar aqui o Diogo Yuri Caldano ele fez uma pergunta aqui como você vê o papel da legislação e regulamentação nas questões relacionadas à inteligência artificial aplicadas na engenharia elétrica quais os principais desafios para os formuladores de políticas eu não sei se essa pergunta não tem a ver com o chat de GPT ou se tem a ver com AI de verdade que para mim o chat de GPT não é AI de verdade o chat de GPT é o AI de mentirinha então eu não sei se essa pergunta foi feita nesse sentido se foi feita em relação a como usar o chat de GPT para fazer trabalho de escola fazer trabalho de formatura eu acho isso de falta de ética é a minha opinião é de ética porque você está ao invés de usar usando a sua cachola a sua cabeça para pensar você está pegando um troço que saiu de um programa que você não faz a menor ideia de como aquilo foi implementado e está usando então é no mínimo falta de ética no mínimo no mínimo existem outras coisas que podem ser podem ser criticadas também a legislação eu não faço ideia se tem legislação eu sei que algumas universidades estão nos Estados Unidos pelo menos estão discutindo como punir quem usa AI quem usa isso não como como motivar as pessoas e eu sei de nos Estados Unidos por exemplo que não tem não tem vestibular mas tem uma aplicação e os alunos escrevem uma redação um essay e parece que agora as pessoas que fazem a análise dos dossiês das pessoas que estão aplicando para a universidade nos Estados Unidos eles mais ou menos sabem o formato gerado pelo chat GPT por outras opções aí a pessoa começa a ler ela fala isso aqui é AI faz um X assim joga no lixo entendeu então eles não querem eu acho eu acho que a universidade não quer você pode até falar será que a gente está indo para o lado errado não sei talvez esse seja o conservadorismo acho que a universidade não quer que os alunos usem o chat GPT porque se os alunos usam o chat GPT eles não usam um negócio chamado neurônio da sua própria cabeça entendeu então eu tenho minhas dúvidas de que isso é é uma decisão importante eu espero que o Brasil não entre nessa valorização desenfreada do large language modeling como se fosse a coisa do futuro aí você fala mas o futuro tudo vai ser vai ser AI é muito bom o Isaac Asimov já escreveu sobre isso sobre o Foundation então isso daí é uma coisa que já é discutida pelos escritores de ficção científica há 50, 60 anos e são trabalhos muito legais inclusive você lê esses livros e vê os filmes etc então eu acho que essa discussão do eu robô e da inteligência artificial ela já faz parte da nossa cultura mas ela nunca tinha tinha sido digamos materializada na verdade e agora ela foi materializada então a gente está numa posição privilegiada agora porque a gente consegue tomar decisões que façam com que isso seja bem utilizado então conforme eu te falei eu acho minha opinião né como uma pessoa que sei lá vamos dizer que eu tenho minhas limitações também mas eu acho que a utilização do Generative AI é muito interessante e muito digamos motivadora para quando você quer gerar um conteúdo que é uma coisa muito importante então você quer por exemplo vamos discutir como é que qual a relação qual a relação do Gandalf com Dumbledore então o chat GPT vai lá pega todas as coisas do Harry Potter todas as coisas do Tolkien aí faz um negócio aí você você dá risada você acha cool você acha super legal porque é uma coisa criativa entendeu uma coisa motivadora porque é conteúdo mas agora chat GPT por favor me ensine a fazer a varinha do Harry Potter que eu quero fabricar na China acho que não vai dar certo entendeu não vai dar certo entendeu porque aí você está querendo pegar a funcionalidade daquilo que você quer que vire um produto que hoje em dia tudo é produto com algo que poderia ser uma discussão estética né se comparar o Dumbledore com o Gandalf é uma discussão de literatura de filmes pode ser uma discussão da magia deles estética mas não mas não da implementação aí eu acho que a implementação ainda tem que ser baseado na compreensão de como as coisas acontecem na vida real se a sua modelagem ela não consegue representar o que você vê na vida real a sua modelagem está errada porque o que vale é o que está aqui na vida real é claro que tem gente que vai falar mas tem coisas na vida real que a gente não consegue não consegue explicar mas aí tem as pessoas que acreditam talvez uma discussão esotérica etc então eu não estou querendo ir para essa discussão mas você pega a vida real o Isaac Newton viu a maçã cair tá bom então vamos descrever como é que a maçã cai se a vida é real a maçã caiu então vamos ver como é que eu faço para calcular como é que a maçã caiu agora você olha para a macieira e sei lá e a maçã subiu mas a maçã não sobe a maçã só cai então não adianta o GPT dizer que a maçã vai subir entendeu sim isso aí muito muito interessante todos esses debates que que a gente teve aqui com o senhor professor gostaria de agradecer imensamente por ter abrilhantado aí nosso programa com com a tua palestra e com as tuas discussões também né gostaria de agradecer todo aprendizado todo 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 compartilhamento aí dos enfim de tudo isso que você falou e filosofou também aqui com a gente foi um duas horas aí de muita valia para todos nós aqui que assistimos né tem gente aqui falando até que deveria ser a primeira aula de engenharia de todos os cursos né a palestra que o senhor ministrou aqui então eu agradeço em nome do programa de pós-graduação engenharia elétrica agradeço em nome também do nosso diretor da faculdade de engenharia por o senhor ter prontamente atendido né quando eu entrei em contato com o senhor prontamente atendeu aí ao pedido de ministrar essa essa palestra sempre solícito com a gente e dá dá-nos orgulho de vermos um brasileiro como nós aí tendo tendo esse despontamento que o senhor o senhor tem e contribuindo aí pra ciência mundial muito obrigado muito obrigado pela oportunidade é uma pena que eu não posso ver todas as pessoas que estão aqui assistindo seria muito interessante né ver um auditório e ver pessoas tal por outro lado graças a nossa tecnologia graças a esse stream yard graças a internet estou aqui no lugar quase no polo norte tem um monte de neve lá fora ainda super frio né e você está aí no Brasil com um monte de calor etc calor a gente está aqui tentando conversar então essa modernidade de hoje nos permite ter conexões conexões muito importantes que antigamente não seriam possíveis quem assistiu essa palestra quiser me escrever alguma coisa fique à vontade não posso prometer que eu responda rapidamente que às vezes eu recebo muitas solicitações em LinkedIn e e-mail mas eu sempre tento responder alguma coisa né então eu agradeço se alguém quiser me contatar no futuro perfeito muito obrigado professor então vamos dar vamos encerrar aqui o evento eu agradeço a todos que participaram a comissão organizadora e desejo aí uma ótima uma ótima tarde ou uma ótima noite para quem está a meridianos adiante forte abraço e aí a